Bom dia galera, estamos aqui para gravar um conteúdo para vocês, ensinando o curuzinho do nadar, olha o bichinho, está aqui na aguazinha, porque ele sem água, ele não vive não, viu galera, e aí é o tipo da coisa, nós temos também outro animal que nós encontramos na roça, e esse bicho aqui, como de um ditado, é uma lesma para nós aqui, mas para a galera aí do sul chama-se caracol, olha aí galera, isso aqui é a lesma que está nascendo aqui dentro do próprio bicho, e aí para vocês que não conhecem, isso aqui é o caracol, e esse aqui eu estou ensinando ele a nadar, olha o bicho aqui, rapaz, você vai tomar banho, olha o bicho aqui no maninho da roça, tem tudo, graças a Deus, muito bacana nossos vídeos, nossos conteúdos do dia a dia, e nós temos muitos vídeos para gravar, como de Deus, o nosso trabalho na roça, no campo, na estrada, onde quer que esteja, Deus abençoe a todos, que estão curtindo nossos vídeos aí, e se inscrevendo no canal, Deus abençoe a todos, e muito obrigado por esse conteúdo maravilhoso, e um dia também abençoado por todos, que nós temos um dia iluminado, valeu galera, estamos juntos, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, vamos fortalecer esse canalzão que está começando a dar certo, no nome de Jesus, vai dar certo, vamos escolher Deus, muito obrigado a todos, fiquem todos juntos, estamos juntos, Deus abençoe a todos, tchau.